Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei o que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei o que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado E vai você A CIDADE NO BRASIL